Assim, a gente vai falar desses exames, sabe? De marcadores escondidos, dessa nossa visão e como você, tá? Mesmo sem ser profissional de saúde, pode atentar para esses sinais. É isso que eu quero que você perceba, que eu quero que você aprenda, tá? Vamos aguardar aqui mais um pouquinho. Inclusive, eu acho isso de uma importância tão grande que você pode convidar pessoas do seu grupo aí, dos seus amigos, familiares. Manda esse aviãozinho, convida mais gente, tá? Porque é muito importante, eu acho que é o máximo que a gente pode espalhar esse tipo de conhecimento. Pelo menos de atenção, saber que precisa ter uma atenção diferente, é muito importante. Bem-vindo aí o pessoal que está entrando agora. Estamos aguardando vocês, hein? Para a gente começar a live, tá? Ninguém falou nada, estamos aguardando vocês aí. Marilene, Marilene, Leci, Iris, Anderson, Meire, Luciene, Karina, tá? Estão aguardando vocês aí para a gente começar, tá? Para a gente não perder aí tudo. E aí vocês, o pessoal já falou de onde estão falando, eu sei que tem gente, muita gente aqui do Rio. Tem aluna aqui, gente? Gente, coloca aqui para mim. Isso. Tem aluna aqui, Vera. Então vamos lá, gente. Vamos, passaram cinco minutinhos, né? O pessoal vai chegando aí, eu queria que pegasse aí do comecinho. Esperando só. Bem-vinda, gente. Bem-vindo, olha aí. Tem várias aluninhas aqui. Que bom. Vovó Antônia. Boa noite. Eu fui aluna. Ah, que bom, Leninha. Marcia é aluna. Marcia é aluna. Que legal. Tem muito paciente aqui e aluno também. Então, hoje a gente está aqui reunido, por o que eu falei, né? Que a gente vai falar sobre alguns marcadores inflamatórios. a importância deles, a importância do olhar nesse exame. Por quê, gente? Um exame de sangue, mais ou menos. Coloquem isso assim, como frase. Um exame de sangue, mais ou menos, vai te levar a ter o quê? Uma saúde, mais ou menos, tá? Isso é uma grande, que eu vejo assim, uma grande dificuldade. É uma grande falha que existe, sabe? Porque chega muito paciente lá no consultório, tá? E para quem não me conhece aqui, para quem está novo aqui, ou está me seguindo há pouco tempo. Eu sou nutricionista, tenho mais de 30 anos de experiência. Parti para o lado integrativo, porque é o olhar no todo do paciente, né? E não só ficar olhando aquele problema de saúde. Ou é só o emagrecimento e esquecer de outras partes. Então, eu me especializei em desinflamar, né? Então, trabalhar através da alimentação anti-inflamatória. Anos e anos e anos, eu trabalhei em hospitais, hospitais públicos, hospitais particulares. E hoje, trabalho na minha clínica, a clínica da família. Que é meu filho, minha nora, que são médicos. Eu que sou nutricionista, a gente trabalha lá na clínica Braga. E hoje, eu não trabalho mais em hospital, mas essa bagagem, né? De quase 30 anos trabalhando em hospitais, me fez ver que muitas pessoas tinham essa deficiência. E é triste dizer isso. Mas, hoje em dia, eu ainda recebo no consultório um paciente que chega cheio de sintomas. Sintomas, cansaço, queda de cabelo, falta de energia, intestino que não funciona, a pele seca. E dizendo que o exame está tudo bem. Tá? Gente, tudo bem não pode estar. Porque você tem sintomas. Você está com queixas. Então, tudo bem, mais ou menos. Vamos olhar isso daí? Aí, quando você pega esse exame dessa pessoa que falou isso, que já tinha ido anteriormente em outro profissional de saúde, e que falou pra ele, olha, você deve estar com algum problema psicológico. Encaminha pra outro médico. Porque seus exames estão normais. E quando você vai pegar e olhar isso, você vê, por exemplo, um exemplo, tá? Uma vitamina D de 30 e uma vitamina B12 de 300. Isso. E disseram pra ele que estava tudo bem. E essa pessoa, com muitas queixas, com esses sintomas todos que eu falei pra vocês. Tá? Então, gente, olha, vamos prestar atenção nisso. Isso não está tudo bem. O que você precisa saber? E se esse paciente que chegou pra mim soubesse do que eu quero apresentar pra vocês nesse workshop, seu exame e sua saúde, ele jamais ia aceitar. Ele ia falar, ah, tá, tudo bem. Saía dali, do consultório, tá? Saía do consultório e ele ia saber. Não. Eu aprendi com bases, aprendi corretamente que a minha vitamina B12 não é pra estar aqui e que a minha vitamina D também não é pra estar aqui. Então, só disso, isso é só um exemplo. Mas isso acontece, gente, com vários marcadores inflamatórios escondidos. Mas que a maioria sabe é só de um ou outro. Mas não sabe que tem outras coisinhas lá no seu sangue que já mostram que você está com um problema antes mesmo do problema aparecer. Tá? Então, gente, isso é muito importante. Então, eu até peço pra vocês, chame seus amigos, tá? Manda esse aviãozinho aí pra o seu grupo aí da família. Por quê? É conhecimento, né? Conhecimento, eu sempre falo, é um poder na nossa mão. Né? É um poder na nossa mão. Então, gente, tem muita gente com sintomas normais, né? Tem muita gente com vários sintomas e exames normais. Como assim? Se eu tô cheia de sintomas, meu exame tá todo normal? Eu costumo dizer, e eu tenho um professor que fala muito isso, se você olhar, né? Com o olhar, né? Aquele olhar mesmo integrativo. Em todos os exames, todo mundo precisa de alguma coisa. é muito difícil hoje em dia uma pessoa não precisar de nada, entende? De nenhuma suplementação, não. Está tudo normal. Gente, é muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Bem-vindo, pessoal lá que tá entrando. A gente tá falando sobre sinais escondidos de inflamação no seu sangue, tá? Muito importante. Então, presta atenção numa coisa que é pra você levar daqui. Aquele valor de referência que você olha lá no seu exame de sangue, tá? Não tem lá normal de tanto a tanto, normal de tanto a tanto e pra cada coisa. Aquilo ali, gente, é apenas um valor de referência, tá? De referência. não é o valor ideal. A gente da 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 medicina integrativa, a gente não olha valor de referência. Por quê? O valor de referência, ele tem uma amplitude muito grande, muito grande. E ele vai te dizer, por exemplo, que a vitamina D de 30 é normal. Quando a gente sabe que para esse hormônio D ter todas as funções anti-inflamatórias no nosso corpo, essa vitamina não pode estar aí. Mas aí ela está lá no valor de referência. E se eu sou um profissional que eu olho isso e digo que está normal, o meu paciente está prejudicado. E isso é um conhecimento que você pode ter. Você não precisa de ninguém para te falar o valor que você já tem que aprender que é o certo, que é o ideal. Então, isso faz muita diferença, gente, na sua saúde. Esse exame de laboratório, esse exame de sangue que você faz, ele é capaz de identificar distúrbios, tá? Assim, ele vai identificar problemas antes mesmo do seu corpo manifestar. Olha só como é interessante. Se você olhar e souber olhar esses marcadores com o olhar integrativo da saúde e não da doença, né? Então, se você souber olhar e você já começa a identificar os seus pontos fracos. Todo mundo tem um ponto fraco. qual será o seu? Qual será o seu marcador ponto fraco? Então, todos nós temos um ponto fraco no nosso exame de sangue, tá? Que geralmente está ligado à genética familiar, então, todo mundo tem. Só que a gente precisa lutar contra ele. Como? Aí entra como que a gente luta? Com então, não basta apenas, e é isso que eu quero que vocês entendam nesse workshop, é que não é apenas saber, ah, tá, eu vou saber que esse aqui é um sinal inflamatório, tá, e aí, o que que eu faço? Você vai aprender qual é o suplemento que você usa, tá, em que quantidade, para que aquele marcador possa nivelar no valor ótimo, e não no valor de referência, tá? Então, gente, uma coisa também importante, às vezes chega um paciente, e ele fala pra mim o seguinte, tem exames? Olha, tem mais de dois anos que eu não faço exame de sangue, ó, se a gente demora muito a fazer o exame de sangue, o que que acontece? Você pega de surpresa, porque se eu tô falando que no nosso exame ele revela coisas que nós mesmos, né, ainda não estamos sentindo, então, a gente, é importante que você tenha isso mais perto, pelo menos uma vezinha no ano, pelo menos. Agora, uma coisa importante, se você já trata algum problema de saúde, tá, e com certeza, aqui, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que tem doença autoimune, fibromialgia, trata uma desbiose ou intestino irritável, tem problemas gástricos, sente enxaqueca, tem psoríase, né, então, todo mundo aqui, eu tenho certeza que tem alguma coisa, trata alguma coisa, ou é diabético, ou tem sobrepeso, ou tem resistência insulínica, então, todo mundo aqui, sempre vai ter alguma coisa, se pra essa pessoa, gente, se pra uma pessoa que não tem nada, ah, eu tô aqui na live, porque eu quero buscar saúde só pra mim, mas eu não trato nada, se pra essa pessoa, os valores ideais de saúde são importantes, você imagina pra uma pessoa que já tem um problema de saúde, né, instalado nela, que ela já trata, ela já cuida, ela já toma medicamentos, gente, as vitaminas e minerais que participam do processo de desinflamação desse corpo, precisam estar mais ótimas do que em todas as outras pessoas, porque pensa, essa pessoa já trata um problema de saúde, tá, então, gente, a gente não pode perder tempo quando a gente tá falando em saúde, né, a gente não pode perder tempo, é determinante para não ter uma doença, você não perder tempo, né, então é muito importante, sabe, então me diga aqui vocês que estão aqui, alguém aqui já trata um problema de saúde, escreve aqui no comentário, você tem algum problema, você tem uma autoimune, você tem artrite, você trata uma psoríase, você tem, é diabética, tá com sobrepeso, coloque aqui pra mim, se você tem algum problema de saúde, tá, e tem outras pessoas que estão aqui para ter mais saúde, otimizar a sua saúde, não tem problema, que ótimo, sabe, se você não tem nada, olha aí, Hashimoto, fibromialgia, hipotiroidismo, gastrite autoimune, olha aí, colesterol alto, pressão, olha quantos sinais inflamatórios, o sobrepeso, né, então, gente, presta atenção, a gente precisa otimizar mais do que nunca esses sinais, tá, uma desidrose é um sinal, o teu corpo tá dando, eu sempre falo pra vocês o seguinte, quem não me conhece aqui, quem não me conhece, é, tá conhecendo agora, há pouco tempo, não sabe, mas eu sempre falo pra vocês, minhas alunas aqui sabem, os pacientes também, a inflamação silenciosa, gente, é a causa de mais de 80% das doenças, olha, a inflamação silenciosa, o nome tá falando, você não sente nada, lembra que eu te falei, você não sente nada, mas você consegue captar esses sinais através dos seus exames, até que se manifeste no corpo, tá vendo, então, essa inflamação silenciosa, olha como é lógico, se eu sinto, se eu não vejo direito os meus exames, e eu tenho, tá, eu não deixo direito os meus exames, e essa inflamação tá lá, tá lá, não tô sentindo nada, porque ainda não tá manifestando no meu corpo, eu tô lá, leve do infanismo, mas aí, chega uma hora que aparece aparece a doença, então, por isso que ela é responsável por 80% das doenças, mas já dava pra ter visto antes, né, a gente já conseguia se analisasse perfeitamente, então, hoje, a gente encontra muitos pacientes doentes, como eu falei pra vocês, com exames normais, ditos normais, por alguns profissionais, tá, e a gente não percebeu, ou aquele profissional não percebeu as pistas que o corpo já estava dando, dos pontos fracos, lembra que eu falei? Dos pontos fracos, então, a grosso modo, hoje em dia, se avalia como, por exemplo, ah, vamos ver se tem inflamação, o PCR, esse aí é um, é óbvio, é o primeiro que todo médico pede, não é? O PCR, a gente nutricionista pede também, um PCR, que é a proteína C-reativa, é aquela proteína super sensível, que vai mostrar como é que está, vai alterar vasos sanguíneos, fígado também, tá, e ela altera por qualquer coisa, às vezes você está com uma gripe, um resfriado, altera, qualquer inflamaçãozinha vai alterar, mas esse é muito óbvio, agora, e a insulina? Será que uma insulina alta, não é um sinal inflamatório? E muita gente nem liga para isso, e vou mais além, e muita gente com resistência insulínica, nem sabe disso, nossa, Carmen, por quê? Porque chega o paciente com um pedido só de glicose, hoje em dia, gente, se você avaliar só a glicose, sem olhar para a insulina, quanto é que estar, quanto está essa insulina de jejum, sabe o que vai acontecer? O paciente vai estar crente que está abafando, porque a glicose dele está lá na média, que ele vê lá no papel de referência que vai até 99, ele está 98, ele está crente que está abafando, ele não sabe da insulina, ele não sabe da hemoglobina glicada, aí passam poucos anos, ah, estou diabético, nossa, foi de repente, a minha insulina era 90 e pouco, não foi de repente, gente, não foi de repente, isso já vinha de um tempo a insulina dele alta, que é o pré-diabetes, a insulina alta, gente, ela vai levar ao diabetes, ela vai levar a pressão alta, ela vai levar a obesidade, especialmente a pança, aquela gordura na região da barriga, a insulina alta, quer dizer que você está comendo muito açúcar, e eu costumo dizer, a grosso modo para a gente entender, quando você pega o açúcar e põe na frigideira e liga o fogo, ela não vai caramelizando, fervendo assim ao redor, isso também acontece com a tua célula, e ela envelhece mais rápido, ou seja, há um envelhecimento mais rápido celular, gente, isso é tempo de vida, um envelhecimento mais rápido do celular por causa de uma insulina alta, tá? E um outro marcador que algumas pessoas já estão pedindo mais, né, é a homocisteína, a homocisteína, ela é responsável quando alta, e olha, e o valor de referência de muitas estão lá até 20, gente, 20 de homocisteína, é extremamente alto, e tá lá no valor de referência como normal, dentro do parâmetro, por isso que eu digo, não olhe pra esse parâmetro, isso não é saúde, eu quero te ensinar a olhar pro valor perfeito, e não para esse valor de referência, isso pode ajudar você, pessoas da sua família, porque uma homocisteína de 20 é uma porta aberta pra demência, pra Alzheimer, pra câncer, pra mutação de célula, entende? Então assim, eu quero que você saiba isso, eu briguei muito com a minha equipe pra que vocês pudessem saber isso, pra que eu pudesse ter esse workshop, sabe? Então, é isso que você vai aprender a olhar, tá, mas aí, Carmen, tá 20 lá minha homocisteína, eu sei, tá, você já falou que tá alta, que tá relacionada a essas coisas de demência, de câncer, de morte celular, né? Mas e aí? E aí que você vai aprender o que que você precisa tomar de suplementação pra que essa homocisteína vá abaixar e também entender como que é, o que que faz ela, né? Porque numa live aqui de uma hora não daria pra entrar profundamente falando de cada um deles, porque é muita coisa, né? Vai desde o hemograma, tem ácido úrico, tem muita coisa, gente. O próprio hemograma, já te diz se você tá inflamada, o próprio hemograma, você já consegue ver se você tá com alguns marcadores ali no hemograma, eu já posso dizer que a tua célula de hemácia tá defeituosa e que você precisa melhorar porque aquilo ali vai alterar tempo de vida, de hemácia, sabe? então assim, todo o exame te dá sinais, tá? Mas qual é o valor ideal de cada um não está no papel do laboratório, ok? Isso é o mais importante e eu sei que ninguém fala isso pra você, ninguém fala isso pra você, tá? Por quê? porque até a maioria mesmo olha aquele valor de referência quando é um profissional de saúde que não tem esse olhar integrativo, ele olha pro valor de referência, então ele não não é fala aí, não, não, nem ele sabe dessa coisa, desse valor, de que existe um valor ideal, de que o teu corpo tá dando sinais, de que teu exame de sangue tá dando sinais e que você precisa cuidar disso, tá? Então, agora vem comigo assim, num pensamento, se você tem um problema de saúde, como falar aqui, ah, eu tenho Hashimoto, eu tenho fibromialgia, eu tenho diabetes, eu tenho, sabe, alguma coisa assim, e se você, além disso, do que você já trata, você ainda tem uma insulina alta, que é um marcador de inflamação, que é um sinal oculto de inflamação, como é que você vai melhorar da sua doença autoimune, do seu hipotiroidismo, da sua psoríase, do seu intestino, se você tem esse marcador inflamatório ali o tempo inteiro latente ali no teu corpo? Entendeu, assim, como é que é, como é que a coisa funciona? Eu preciso ter um equilíbrio, especialmente, todo mundo, gente, mas especialmente se eu já trato algum problema, e é isso que você vai aprender no workshop, tá? É isso que você vai aprender, valores ideais, tá? Para ter a chance de buscar uma saúde maravilhosa, acesso a informações privilegiadas, é complemento, muito das minhas alunas aqui, tiveram isso muito raso, então, para todas elas, também é um complemento muito grande, para todo mundo que já fez o Desenflame já, é uma, é uma, é um complemento muito grande, tá? E o que que esse workshop, tá? Que eu estou preparando, preparei com todo carinho para vocês, porque isso é uma coisa, isso é uma, é, uma dificuldade, uma deficiência que eu noto quando a pessoa chega na consulta, do que ela fala, ah, não, eu nem trouxe o exame porque deu tudo normal, ela já falaram isso para ela, às vezes ela nem leva o exame para eu olhar, porque disseram para ela que estava tudo normal, mas tudo normal, quanto? Eu preciso, né? A gente precisa saber. Gente, nesse workshop que eu vou, que eu preparei para vocês aprenderem, a gente vai identificar esses marcadores chaves de inflamação, dessa inflamação silenciosa, lá no exame. Quais são eles? O que que está lá escrito, né? Como é que ele está escrito? Qual o nomezinho dele? Como é que é? Quais os valores ótimos dele, de cada um? Não é o valor de referência, vale olhar? Não. Qual o valor ótimo dele? Qual é a relação da inflamação com essas condições aí? Né? Então, diferença. Qual a estratégia de suplementação eu preciso para combater essa inflamação? O que que eu preciso para combater essa inflamação crônica aí? Qual o suplemento que eu preciso usar, né? Para cada um desses marcadores? E também, quais as principais vitaminas e minerais envolvidos no processo de desinflamação? Tá? Quais são elas? Quais são as vitaminas que trabalham ali no processo de desinflamação? Que eu falei para vocês que precisam estar nos valores ótimos e não dentro do valor de referência. quais os metais pesados que estão no meu sangue que podem estar presentes no meu sangue que ninguém me fala para eu medir? Será que esses metais pesados não pioram as minhas dores articulares? Será que esses metais pesados não pioram o meu intestino? Corpo humano não foi feito para ter metal pesado no sangue e a gente está cheio de metais pesados no sangue e a gente precisa limpar como que a gente limpa metais pesados? Vocês vão aprender a limpeza dos metais pesados no sangue o que eu uso para limpar o metal pesado? O que eu uso? Sabe? Então isso é importante então isso tudo aqui vocês vão pegar e entender então se você sofre com essa doença autoimune se você tem endometriose se você tem fibromialgia psoríase sobrepeso qualquer condição inflamatória pressão alta diabetes né? Esse workshop é um ponto de partida para você entender e agir você não vai só entender você vai entender e vai agir ali no ponto do que está precisando tá? do que você está precisando ali resolver tá? resolver isso porque a gente não pode receber alguém e é muito triste para a gente profissional de saúde chegar alguém no teu consultório e falar assim não meus exames deram todos normais mas eu estou muito estou com muita ansiedade muita depressão fui indicada a procurar um psiquiatra e estou também com sobrepeso porque aí chateada com depressiva acabei comendo muito acabei aumentando o peso e já comecei lá já fui lá começar o remédio mas quando você olha o exame dessa pessoa as vitaminas a vitamina B12 a vitamina D tá? olha ali o hemograma que começa a dar sinais de que o intestino não está tão bom como que pode essa pessoa estar assim com aquelas vitaminas tão baixas e falaram pra elas que não que não tem nada né? sabe? não tem nada em relação a isso então que ela tá tudo normal quando na verdade foi aquela que eu falei no começo pra vocês né? a B12 tava lá em 300 vitamina D em 30 e disse que tava tudo bem gente a sinal dá como eu falei pra vocês o corpo dá sinais e é isso que eu quero que você aprenda tá? até perguntaram aqui que essa a gente que você vai falando e vamos conferindo no exame de sangue não não necessariamente você vai anotando tudo e depois você vai conferir não só em você mas na sua família né? a partir do momento que você tem o conhecimento não vai ser só pra você vai ser pra sua família toda porque você vai poder olhar e já saber o valor não isso aqui não tá num valor bom ah mas aí falou pra mim que tava tudo normal não mas isso não está num valor bom né? você vai saber isso então ter esse conhecimento é um poder na sua mão né? esse conhecimento é um poder que você vai ter na sua mão e durante eu falei que durante a live eu ia falar um código que seria um código que valeria um cupom né? um cupom pra participar do workshop e quem tivesse esse cupom teria esse 50% de desconto que é muito né? que é muita coisa né? um workshop 50% de desconto porque é um lançamento realmente e a gente aproveitou pra fazer agora nesse período de Black Friday que tá todo mundo aí dando esses descontos né? e eu briguei muito hein gente? eu briguei muito pra conseguir que todo mundo pudesse participar não querer participar é um direito de cada um agora não poder participar eu briguei porque eu quero que com esse valorzinho você consiga sim participar tá? que você consiga sim participar a Rosa perguntou vai ficar salva o que? a live? eu não sei então eu quero que você consiga então eu briguei gente porque assim não é fácil sabe? a equipe não queria de jeito nenhum porque vocês sabem pra eu tá aqui existe uma equipe de suporte né? existe uma equipe que trata o suporte dos meus alunos existe a mídia que trabalha né? no Instagram nas redes sociais todas tudo é custo né? então eu quis mas eu falei gente não eu quero que todo mundo participe é uma forma delas abrirem é uma forma das alunas complementarem o conhecimento delas então tem que ser um preço muito acessível e eu quero que todo mundo participe tá? desse workshop por isso que tem esse cupom ó já posso dizer o nome eu falei que ia dizer no meu nome da live o nome do cupom é VIP50 VIP50 tá? se alguém quiser escrever aí o pessoal da equipe pode escrever o VIP50 então se você aplicar lá dentro do lá do link da bio esse VIP50 você já vai ter 50% de desconto você vai ficar é uma coisa que você mesmo nem vai acreditar então eu quero que vocês tenham acesso e como é que vai ser o workshop? vai ser no dia 2 de dezembro tá gente? é um sábado 2 de dezembro a partir das 9 da manhã é uma manhã inteira do sábado aonde eu falo são mais são 3 horas e fora as dúvidas então é muito tempo para aprender bastante coisas tá? bastante coisas e é pelo zoom é lá que a gente vai fazer então olha pra saber identificar tudo isso no exame 3 horas de aula comigo ao vivo não é gravado você pode levantar a mão tirar dúvida você saber os suplementos para consertar tudo isso que eu vou falar dos valores ótimos como eu posso consertar nosso exame do meu pai tá aí eu preciso saber da homocisteína dele o que ele precisa tomar vai estar tudo no workshop né? as principais vitaminas e minerais o que eu tenho que olhar né? a mulher especialmente o que ela precisa ver depois de tal idade o que ela tá precisando mais qual os marcadores lá inflamatórios dela que ela precisa saber gente tudo isso vai custar menos de 10 reais por mês sabe por quê? porque quem usar o cupom 20 VIP 50 quem usar o cupom VIP 50 vai pagar 12 parcelas de 9 reais e 83 centavos ou 98 e 50 reais gente isso é presente pra vocês tá? é presente pra vocês porque vocês sabem do valor da minha hora da consulta mas eu quero eu quero que você aprenda isso eu quero que você leve esse conhecimento pra dentro da sua casa da sua família eu quero que você melhore a saúde das pessoas que estão ao seu redor tá? então o cupom é VIP50 eu vou abrir pra perguntas quem tiver dúvidas tá? por esse valorzinho pequeno ninguém deixa o workshop gravado porque é muito barato mas mesmo assim ele vai ficar gravado por 30 dias pra você rever e anotar tudo não perder nada e outra coisa se tudo aquilo que eu mostrar lá nos PDFs no dia da aula você quiser ter pra você tem essa opção lá na compra também tá? se você quiser ter esse PDF na sua mão com tudo escrito já pra não ter que ficar lá escrevendo tudo tem essa opção então vocês que estão no grupo quem estiver no grupo VIP vai receber lá o link mas o link tá aqui na minha bio tá? que é lá no Instagram só que não esquece de botar o cupom porque senão você não tem o desconto tá? o cupom é VIP50 ok? senão você não tem o desconto então é muito olha lá ferritina tia Luisa ferritina 700 olha lá toda inflamada como é que vai melhorar da autoimune tia Luisa? entende? é isso que eu tô falando como é que você pode melhorar isso? você vai aprender tá? é isso que eu tô falando gente o horário é dia 2 de dezembro às 9 da manhã começamos no Zoom tá? às 9 da manhã geralmente vai até meio dia é muito tempo gente vocês se preparem separem amanhã toda pra aprender tá? aprender anotar perguntar tudo isso fica gravado pra quem não consegue ver ao vivo Sandra eu falei pra você que quando é um workshop assim muito baratinho a gente não deixa mas eu pedi a equipe e ele vai ficar gravado por 30 dias ou seja você pode assistir depois pode assistir aos poucos também se não tiver tempo e anota tudo ou então faz aquela compra que é a pequenininha lá que tem dos PDFs pra você já ficar com toda a matéria tá? então é o PDF é muito bom porque é já vai tá lá mas é muito barato você vai ver Cláudia vai lá ver qual grupo não grupo você tá no grupo VIP se não não tem problema você vai aqui no link da bio e você consegue comprar o botar o cupom VIP50 a gente abriu isso tá? não tá tudo lá Cláudia se você clicar no link lá da bio você vai ver tudo direitinho tá? e aí é dia 2 de dezembro não é curso gravado é ao vivo comigo ok? é alto Fátima é alto TGP38 é alto sim é muito pouquinho Ângela sim porque senão você também não precisa você anota tá? a Cláudia primeira vez que me escuta ah Cláudia bem-vinda então Cláudia é porque a gente a gente fez um grupo VIP então as pessoas estavam dentro e elas recebem o link lá nesse grupo né? nesse grupo VIP mas hoje já está no link lá da bio então quando você clica lá você já cai lá na paginazinha tá? bem-vinda quem mais gente? deixa as suas dúvidas aqui pra gente tirar essas dúvidas que o mais importante pra vocês gente é acabar e descobrir essa inflamação silenciosa tá? descobrir essa inflamação no seu corpo tá acabando aqui a bateria a inflamação silenciosa no seu corpo e ver o que sinais o teu corpo já está dando quais são os pontos fracos ali eu vou falar tudo eu vou te dar eu vou dar aula passando por tudo sabe? marcadores do rim marcadores do fígado marcadores de hemograma então eu vou passando por tudo isso e aí a pessoa vai olhar e vai vendo hum esse daqui eu vou anotar porque no meu não tá legal então pra isso aqui eu vou ter que tomar isso e isso e já sei amanhã eu já vou providenciar entendeu? é isso que eu quero que vocês pensem a Denise está perguntando se a plataforma Zoom é fácil é assim todo mundo que entrar no workshop já tem pessoas que as alunas tiveram a prioridade elas já entraram antecipadamente vai ser colocado todo mundo no grupo de WhatsApp pra que eu mande esse link do Zoom aí você tem que baixar o link o Zoom ou no seu celular ou no seu computador é de graça você baixa e quando você receber o link você vai clicar no link e vai abrir lá pra você assistir a aula que é ao vivo tá? então às nove horas no dia dois eu estarei lá com mostrando pra vocês tá? tudo direitinho e qualquer dúvida sempre tem o suporte o número do WhatsApp do suporte que aí ajuda você ah você já baixou o Zoom? ah às vezes a pessoa tem dúvida já fala dois dias antes com o suporte manda o WhatsApp pra eles e eles já vão falando pra você ah não olha esse aqui vai te ajudando vai te dizendo você tem que fazer isso aquilo pra você não ter problema no dia da da aula tá? porque ela vai ficar gravada mas poxa participar ali ao vivo né? se você tem essa possibilidade é melhor que aí você faz a sua pergunta essa aula tem como tratar tratar o intestino e digestão então como tratar o intestino e digestão se estiver se forem as alterações do exame de sangue entende? se forem as alterações ali do exame de sangue a sua B12 tá baixa um sinal pode ser um sinal de digestão ruim né? pode ser um sinal de digestão ruim agora assim não é uma não é um desenflame já sabe Vânia? é o desenflame já aí a gente trata todo o passo a passo de uma modulação intestinal com dieta é outra coisa né? outra coisa outro valor né? esse é uma uma um workshop né? é como já teve eu não sei se aqui eu acho que até tem gente que já participou foi o workshop que eu o workshop que eu fiz café da manhã anti-inflamatório esse vai ser seu exame sua saúde voltado pra parte de exames né? são super aulas aonde eu falo lá ao vivo com vocês durante toda uma manhã e a gente aprende muito é um aprendizado que sempre um custo muito baixo é a chance né? que muita gente não consegue entrar no desenflame porque é mais tempo é maior é um curso grande sabe? daí a pessoa faz os workshops né? porque já ajuda muito na saúde né? sempre ajuda ah Ferreira 39 sou alérgica a ferro não sei o que eu faço sinto fraqueza é preciso aqui tá? então a gente precisa ver isso mesmo como que pode não deve ser só isso deve ter mais coisas aí que você tá baixo a venda ficará em aberto até que dia? ah isso é importante obrigada Denise pela pergunta até sexta-feira né? suporte sexta-feira até sexta-feira fica aberto tá? vagas abertas até sexta-feira às 23h59 dia 24 tá? no exame de sangue conseguir identificar algum problema do intestino consegue às vezes até sabe por onde? pelos seus leucócitos eu vou falar sobre isso nunca participei entendi tá bom eu fiz desenflame já ah é Ana Cristina fez mesmo logo no começo né? é maravilhoso é um é bem completo sabe Vânia? a Ana sempre indica pra todo mundo né Ana? ela tá perguntando se é legal a turma de desenflame só em janeiro tá? mas olha só no desenflame não tem essa aula isso aqui é separado tá? é diferente Cláudia não vi sua pergunta fala dosagem de hormônios femininos não hormônios sabe por quê? a gente nutricionista não pode usar falar de hormônios né? e os hormônios não são marcadores inflamatórios né? mas é uma parte que você precisa ver e a gente não pode repor a gente não pode indicar parte hormonal a gente é suplementação natural tá? suplementação natural pode se você me perguntar lá suplementos naturais para ajudar nos meus hormônios ok agora hormônios a gente mesmo não pode prescrever consulta online faço vitamina D é hormônio? é é sim hoje em dia é considerado hormônio D né? é a nomenclatura mais correta tá? isso a como a Ana Cristina tá falando a reposição hormonal dela só deu certo depois que ela desinflamou o corpo e ela desinflamou ela fez parte do desinflamijar no desinflamijar ela fez parte e desinflamou o corpo entende? os marcadores tem diferença para adulto e criança tem em alguns em alguns pontos tem sim bom pessoal aqui a gente já está chegando no final da live tá? então até sexta-feira estamos com as inscrições abertas é o link está na bio para quem está nos grupos também está no grupo tá? vai ser uma coisa sensacional uma coisa nova tá? que vocês é nunca assim raramente vocês tem uma aula tão profunda tá? uma aula tão profunda com valor simbólico eu posso dizer isso pelo tanto de conhecimento que vocês vão ter de saúde tá? e eu espero vocês lá para a gente poder identificar e espalhar essa sementinha aí da saúde né? nas nossas famílias usar em você usar nos seus nos seus filhos nos seus pais né? para quem tem pais mais velhos né? eu acho que isso é muito importante eu acho que se você quiser convidar outras pessoas a participarem tá? é mesmo que não estavam aqui da live vocês possam podem mandar para elas o link porque eu acho que é um conhecimento e para a pessoa que tem mais idade eu acho importante né? ela cada vez mais a gente passa de 50 anos né? a gente tem que ficar atenta a um monte de coisas né? deixa eu ver só aqui consegui fazer inscrição que tal se a turma inscrito faz perguntas prévias aham geralmente às vezes a gente faz um questionariozinho sim prévio tá? ah que bom tá bom gente olha muito obrigada mas no instagram tendo dúvida deixa aqui no direct me faz perguntas no direct tá? quem quem for do quem tiver lá em outros grupos de alunos se quiser me pergunta tá? e a gente vai até sexta-feira hoje é terça né? tem bastante né? dias tem bastante dias aí agora sim tem uma hora que a gente vai fazer um limite né? porque assim se todo mundo que tivesse aqui no começo da live né? fosse participar ia ficar pesado daí não ia ter vaga pra todo mundo né? então vamos se antecipem se vejam direitinho me perguntem leiam lá lá no hotmart vai ter um videozinho meu explicando que quando vai ser o horário que vai ser que vai ser tudo dado ao vivo toda matéria tudo de dado ao vivo pra vocês eu que vou tá lá frente a frente com você você podendo perguntar lá suas dúvidas pra mim tá bom? obrigada pela presença grande beijo deixa deixem suas dúvidas depois lá no instagram tá bom? tá bom?